Neste vídeo, você vai aprender a tratar uma ferida simples. Lave suas mãos antes de tratar a ferida. Limpe a ferida com água limpa e sabão, se possível. Se alguma sujeira persistir, limpe-a utilizando uma gás estéreo. Se possível, desinfete o ferimento com a ajuda de um antisséptico. Faça um curativo adesivo para cobrir o ferimento, utilizando compressas de gás estéreo e fita adesiva, ou aplicando um curativo adesivo pronto. Asegure-se de que sua vacina antitetânica esteja em dia. Se você tiver alguma dúvida, consulte seu médico. Monitore a evolução da ferida nos próximos dias. Se ela ficar vermelha, quente ou dolorida, consulte seu médico. Uma ferida simples se trata de um pequeno corte superficial ou de um arranhão com pouco sangramento, e que não se encontra em qualquer orifício do corpo ou nos olhos. um 잘 mentioned. Se você tiver alguma dúvida,äusbre o corpo ou de um ag Witness. A Laurirato cigarette se tratando de um corpo35. Um tomate de um conjunto que se encontra emphere.